Olá, pessoal. Olha, aqui de Brasília, direto aqui do Salão Nobre do Senado Federal, eu venho primeiramente agradecer, neste final de semana, que eu estive lá e dou um voto de louvor em razão da nossa luta para acabarmos com o fim do foro privilegiado, fazendo referência ao projeto de minha autoria, que foi apresentado aqui no Senado de 2013, foi aprovado no Senado Federal, está lá na Câmara dos Deputados aguardando deliberação e, obviamente, com todo o Brasil decente, pressionando, torcendo, desejando que a Câmara aprove o mais rapidamente possível para que nós possamos comemorar realmente o nascedor de uma nova justiça nesse país. Obrigado aos vereadores de Tupã, foi um vereador do PSB que apresentou a proposta e com aprovação de todos os demais. Também quero agradecer mais uma vez à Polícia Federal. sindicatos da Polícia Federal levaram a vitória no Espírito Santo, no evento que realizei lá com o Podemos, uma medalha que foi conferida aqui pela Polícia Federal do Distrito Federal como homenagem pela luta que nós estamos travando contra a corrupção. Aliás, nós publicamos recentemente uma separata, uma revista, sobre o título de Os 10 mil dias de combate à corrupção. Quero agradecer à Polícia Federal, ela tem dito nestas homenagens que a política apodreceu, mas que é preciso separar o joio do trigo. E uma medalha como essa tem esse objetivo, mostrar que tem ainda ter essa nas nossas homenagens. Essa medalha é um grande estímulo, mas certamente eu é que devo homenagear sempre a Polícia Federal e defender a sua independência, a sua autonomia, a independência da instituição e, obviamente, também independência e autonomia em relação ao próprio orçamento, para aplicação de acordo com as necessidades. Recentemente recebi essa homenagem também lá em Minas Gerais. Olha, as duas maiores revistas, são três as revistas de grande circulação no país, a Isto É, a Época e a Veja. A Isto É traz uma promoção que realiza todos os anos, quando escolhe os brasileiros do ano, premiando aqueles que se destacaram em todos os setores da atividade. E nós tivemos, foi na última terça-feira, lá em São Paulo, eu estive lá também, a homenagem a esses brasileiros. E lá eu encontrei uma resposta, quando perguntam, o Brasil tem jeito? Lá nós tivemos um grande exemplo de que realmente o Brasil tem jeito. de pessoas bem-sucedidas, que começaram do zero, acreditaram nas potencialidades do Brasil e nas suas próprias potencialidades e, de forma criativa, cresceram, avançaram economicamente e se tornaram, inclusive, poderosos economicamente. Uma demonstração de que realmente o Brasil tem jeito. E aqui eu vejo a capa da revista Veja, deste final de semana, a bomba de Palocci. E fala, na sua proposta de delação, que o ex-ministro marca DAF para a campanha de Lula em 2002. Esta é a capa da revista Veja. Mas ela trata também da reforma da Previdência. Diz aqui, ou vai ou racha. O governo tenta a última cartada para aprovar a reforma da Previdência e resolver um rombo monumental. Aquela velha discussão, o governo diz que há um rombo e os sindicalistas ligados ao sistema de Previdência afirmam que o que há é desvio de finalidade na aplicação dos recursos que legalmente deveriam ser destinados exclusivamente à Previdência. Então, esta é uma discussão antiga que perdura. E a revista Época também, olha aqui. A revista Época diz aqui, o Brasil rumo a Pindaíba. Aí lá já está, né? Com 159 bilhões de déficit público. Se não aprovar logo uma reforma da Previdência, o Brasil terá somente trocados para investir nas áreas em que tanto precisa. Aí coloca aqui, dinheiro para o déficit da Previdência é de 180 bilhões ano, não é? 80 bilhões ou um pouco mais, porque os números são muito flexíveis ultimamente. Na verdade, o déficit da Previdência do setor público chega a 80 bilhões. Isso diz respeito a 980 mil servidores públicos segurados. Então, existem os fundos de pensão e etc. E o sistema privado é um déficit de 150 bilhões, pouco mais do que o dobro. Mas diz respeito a 33 milhões de brasileiros. Portanto, aí está a grande diferença. Bem, para ninguém confundir posições, eu sou favorável a uma reforma da Previdência modernizadora. Para os últimos anos da sua existência, os anos da aposentadoria, com absoluta segurança. Portanto, só, mais uma vez, eu fico até constrangido de ver que algumas pessoas tentam interpretar de forma equivocada. Eu vi há poucos dias uma infeliz manifestação de ataque à minha pessoa, alegando que eu sou populista, que eu sou contra a reforma da Previdência. Eu não sou contra a reforma. Aliás, o Brasil é uma nação à espera de reformas. São reformas fundamentais, imprescindíveis. Se não ocorrerem, nós não vamos alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a nossa grandeza. O nosso povo não vai poder exercitar na plenitude a cidadania. Nós continuaremos vivendo injustiças sociais gritantes, diferenças regionais. Nós estaremos aprofundando esse poço que separa uns dos outros, não é? Essa distância enorme entre uns e outros. Então, as reformas são imprescindíveis, inclusive a reforma da Previdência. O que isso não significa dizer que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil, não é? Eu não concordo com isso, com o governo insistindo em passar a ideia de que só a reforma da Previdência salva o país, retira o país do fundo do poço. Não é isso que está acontecendo. O governo não está dizendo a verdade. E o governo não está falando, nem essas duas revistas falaram nesse final de semana, quando abordam a questão da Previdência, não fala que o grande problema do país, que a Previdência pode ser um problema. Sim, eu acredito que seja. Mas o maior problema é a dívida pública brasileira. Por que não falam da dívida pública brasileira? A Previdência é responsável por 12% desse rombo na contabilidade do governo. Não vamos considerar a outra contabilidade. Considerando a contabilidade do governo, a Previdência é responsável por 12%, 14% desse rombo. Mas e a dívida pública e encargos? Isso significa quanto do orçamento? 52%. Portanto, qual é o problema maior? O da Previdência ou da dívida pública? É óbvio que é da dívida pública. Mas por que só se fala em Previdência? Porque esse governo, ele é poderoso contra os pequenos, mas é muito frágil contra os barões do sistema financeiro nacional. Ele se assusta diante do sistema financeiro, do poderio dos banqueiros. Ele não fala na dívida pública. Por que não fala, Michel Temer? Por que não fala, Meireles, da dívida pública? Qual a alternativa que vocês estão buscando para administrar melhor, de forma mais competente, a dívida pública brasileira? Bem, há aí uma inadimplência de mais de 400 bilhões de reais na Previdência Social. Quais são os devedores? Além da JBS, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Ai, que batista, mais de um bilhão de reais. Aí chegam, nesta lista, os bancos, os banqueiros, grandes bancos, bancos privados, bancos públicos. Por que o governo não recebe esse dinheiro? Nem mesmo provisionou recursos daqueles empréstimos do BNDES que foram generosamente concedidos a essas grandes empresas. Então, é fundamental dizer isso a esse governo. Vamos aprovar a reforma da Previdência? Vamos. Uma reforma competente, que considere as diferenças regionais, que leva em conta a diferença de longevidade de uns e de outros, daqueles que vivem em determinada região e aqueles que vivem em outra região. O Brasil é um país continente de complexidade social ímpar. Há atividades também laborais que são diferentes e exigem esforço maior, esforço menor, promovem um desgaste menor, um desgaste maior. Isso tem que ser considerado uma reforma modernizadora. E é esta a reforma que o Brasil apoiaria por inteiro. Bem, vamos aguardar o que chega ao Senado, se é que chegará, que a Câmara ainda terá que deliberar sobre esta reforma. E depois nós vamos conversar sobre como votar essa reforma do governo. O que ele não nos apresenta é o resultado da reforma. Eu não vi nenhuma simulação feita pelo governo dizendo, olha, se essa reforma for aprovada, significará isso financeiramente. Nunca vi. Só vejo o ministro Meirelles e o próprio presidente dizendo, olha, essa reforma gera emprego, renda, receita pública, desenvolvimento. Como se fosse um milagre, uma mágica. Uma mágica. Aí, eu não sei qual é o instrumento que o governo tem para fazer esta mágica. Agora, a dívida pública, ele não fala. Olha aqui, só de dinheiro para o BNDES, que saiu dos cofres públicos, de 2008 até recentemente, foram 473 bilhões de reais do Tesouro Nacional. Ou seja, são recursos que não estavam lá. Porque o caixa está vazio. Todos estão vendo. O governo alega que está vazio. O déficit é monumental. Então, o governo foi buscado no mercado. Nas instituições financeiras, nesses bancos, que são chamados dealers na rolagem da dívida, eles são os ganhadores com a dívida. Eles são os campeões desta competição. Então, a contabilidade criativa do governo os beneficia tremendamente. Então, o governo vai buscar, foi buscar esses 473 bilhões, foi buscar no mercado e pagou juros de 13% a 14%. Jogou no caixa do BNDES, que celebrou empréstimos a esses campeões nacionais, dito campeões nacionais, esse foi o apelido que conferiram as empresas favorecidas, as grandes empresas beneficiadas, como Aik Batista, JBS, etc. Então, aí o juro passou a ser de 5% a 6%. E também para as grandes nações. Além do dinheiro lá do Tesouro Nacional, o dinheiro do FAT e do FGTS, também do Fundo de Maria Mercante. O dinheiro dos trabalhadores brasileiros, foram também mais de 300 bilhões de reais, foram repassados também ao caixa do BNDES para esses empréstimos. Eu repito, além para essas empresas brasileiras, empréstimos para as empreiteiras de obras públicas, que levaram o dinheiro para fora do país, e foram a Cuba, Angola, Venezuela, países governados por ditadores corruptos e sanguinários. Portanto, o dinheiro público foi alimentar ditaduras, regimes ditatoriais lá fora, alimentando também a corrupção internacional, rasgando, rasgando os acordos celebrados pelo Brasil com outras nações, em Viena, por exemplo, para a defesa da ética ou para o combate à corrupção internacional. Então, foram 717 bilhões transferidos ao BNDES, e o governo cobra hoje do contribuinte brasileiro para a equalização das taxas de juros. Essa diferença que há de 5 a 6 para 13, 14% de taxas de juros, o brasileiro é que paga essa diferença, e serão até 2040, 343 bilhões de dólares, de reais. Portanto, 115 bilhões já foram pagos, restam agora 109 bilhões, em relação a esse do caixa do Tesouro, e mais 100 bilhões em relação àqueles recursos que vieram do FGTS, do FAT e do Fundo de Marinha Mercante, perfazendo até 2040 a soma gigantesca no bolso do contribuinte brasileiro. É por isso que eu não me conformo. O governo falar demais na reforma da Previdência e nada dizer a respeito da dívida pública do país. Eu fui o relator da Lei de Responsabilidade Fiscal e, obviamente, vi que se tratava de um salto de qualidade de gestão. Uma nova cultura na administração pública brasileira que veio para conter esse processo de endividamento irresponsável. Mas, ultimamente, o governo abriu mão da Lei de Responsabilidade Fiscal porque permite empréstimos externos que alimentam a dívida pública interna para municípios e estados brasileiros e, inclusive, também em benefício da União. Mesmo estados que estão no vermelho, municípios que estão no vermelho, o governo concede autorização para esses empréstimos desrespeitando as normas existentes em relação à situação financeira dos estados. Estados que se afundaram em dívida, que estão com déficit, que estão no vermelho. Apesar disso, o governo concede autorização para que eles tomem novos empréstimos, fazendo avolumar a dívida pública do nosso país. E, nos últimos anos, o governo transferiu de estados poderosos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Alagoas, um estado menor, mas também a Prefeitura de São Paulo. Esses entes federados foram privilegiados e transferiram dívidas suas, dívidas públicas, no valor de 180 bilhões de reais ao governo da União. Portanto, aumentou a dívida pública da União. Enfim, esse assunto vai longe. Mas eu queria só destacar a diferença de tratamento. O governo trata a reforma da Previdência de uma forma e ignora a possibilidade de alterar a administração da dívida pública brasileira. Não tem interesse nisso. E, olha, essa é a minha opinião modesta. Você pode não compartilhar com ela, não concordar com ela. Mas se nós não equacionarmos a questão da dívida pública brasileira, nós não vamos resolver os demais angustiantes problemas do país. Eu agora vou para a tribuna do Senado, fazer o meu pronunciamento, e quero agradecer a você e desejar uma ótima semana. Um grande abraço a todos vocês. Continuem nos ajudando, continuem participando. Ingressando aqui como seguidor desta página, deixando seu comentário, a sua crítica, o seu apoio, o seu estímulo, para que a gente possa continuar nesta briga pelo Brasil. Um grande abraço a todos vocês. Deixem-se. 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 Obrigado.